Boa tarde galera mais uma vez Galera, eu estou dando continuidade daquele vídeo que eu falei a respeito do madacaru o madacaru serve de ração para as cabras então galera, eu falando aqui que eu estava queimando eu fiz o vídeo aqui, queimar a queimando os espinhos os espinhos que ficam no chão tá entendendo galera? Então galera eu quero dizer para vocês que os pés de madacaru é uma fonte de alimentos aqui para as cabras é uma fonte de alimentos e nós todo nordestino e todo catingeiro não corta o pé de madacaru todo não corta porque o pé de madacaru aí galera, tem pé de madacaru que tem 40 50 anos e você sabe, e o pé de madacaru toda vez quando chove, todo ano ele renova como você está vendo aqui vou mostrar nesse pé aqui galera, renovando que todas as pessoas que criam cabra ele não corta o pé de madacaru todo aqui ó esse aqui ó renovou desse ano esse aqui renovou tá vendo? é um pé de madacaru que está renovando aí já vai virar aí ó renovando aí ó as pequenas galhas vai renovando galera tá vendo? as pequenas galhas vai renovando para virar ração do próximo ano para as cabras então galera eu tenho aqui esse outro pé de madacaru aqui ó próximo do meu chiqueiro olha lá onde eu cortei uma galha dele ó eu cortei uma galha para fazer a ração para as cabras então galera nós não pode cortar o pé de madacaru totalmente porque é uma ração para cabra então como eu estou lhe dizendo galera já que eu não posso né hoje em dia nós não podemos mais estar cortando o mato na natureza então para queimar os espinhos aí galera ó eu vim com papelão fui lá na rua trouxe papelão está aqui os outros papelão e acabei queimando para eliminar os espinhos porque minha neta a criança aqui dos meus cunhados e outras crianças vem aqui no sítio Eduardo então para eliminar os espinhos eu rastelo os espinhos e vou colocando papelão não é desde eu ir lá no mato cortar mato que daqui que o mato vai ser secado para depois eu depois eu botar fogo eu vou na rua trago os papelão e aí ó queimo os espinhos e fico de junto aqui olhando para não pegar fogo na natureza galera é galera para não pegar fogo galera na natureza então é por isso que nós temos que ficar de junto galera positivo galera eu gostaria de falar sobre isso somente galera tenha uma boa tarde se gostou compartilhe faz aquele like né galera estou aqui ó sítio Eduardo é catinga pé de serra tchau 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 pode ser se gostou aí galera faz aquele like compartilha ativa aí o sininho positivo galera